Olá, eu sou o professor Everton Salvador e gostaria de dar a você as boas-vindas à nossa aula de construção de compiladores com o tema Conceitos Básicos. Essa aula faz parte do esforço que o UNIP está organizando para auxiliar você a se preparar para a prova do ENAD, de Ciência da Computação, e mais seleções que você possa enfrentar e que vão necessitar dos seus conhecimentos acerca de construção de compiladores. E nessa aula deste vídeo, a gente vai então revisar os conceitos mais elementares relacionados a essa disciplina. Então aqui a gente vai ver o que são compiladores, o que eles fazem, o que são interpretadores, qual é a relação que existe entre esses temas e linguagens de programação e as técnicas de teoria da computação e, por exemplo, estruturas de dados que estão associadas a essa atividade de construção de compiladores. E todos esses conhecimentos, eles vão ser muito, muito importantes para que a gente possa compreender os demais aspectos dessa disciplina, como, por exemplo, a parte de análise léxica, análise sintática, enfim, as demais fases que estão presentes no processo de compilação. Então a primeira pergunta que a gente precisa responder é o que é um compilador. Então o compilador, ele é um programa. E assim como qualquer programa, ele possui uma entrada, ele realiza um processamento e ele vai gerar uma saída. A entrada que este programa recebe, o compilador, é um outro programa escrito em uma determinada linguagem. Essa linguagem a gente chama de linguagem fonte e geralmente é uma linguagem de mais alto nível, como, por exemplo, a linguagem C, C++, Pascal. E após realizar o processamento devido, o compilador, ele vai produzir como resultado um programa completo e equivalente ao programa recebido na entrada. Esse programa, ele está escrito, ele está representado em uma outra linguagem, geralmente uma linguagem de mais baixo nível, como, por exemplo, uma linguagem de máquina para um processador e um sistema operacional específico, né, que vai ser executada por esse processador, sem a necessidade de novas traduções. E essa linguagem que vai estar representando esse programa produzido pelo compilador, a gente vai se referir a ela como linguagem alvo. Então, esquematicamente, a gente tem a função do compilador representada nessa figura, onde ele recebe como entrada esse programa fonte, escrito na linguagem fonte, ele vai realizar um processamento e vai produzir, então, um programa completo, início, meio e fim, escrito na linguagem alvo. E juntamente com o programa alvo, ele também pode produzir eventuais mensagens de erro, alertas, de modo a auxiliar o programador a entender o que aconteceu durante o processo de compilação, entender se ocorreu algum problema, para poder reagir, poder fazer as devidas correções e reexecutar a compilação, para poder gerar um programa alvo correto. Então, os compiladores, eles podem ter várias variantes, eles podem ter características diferentes, isso a gente encontra em compiladores existentes hoje no nosso mundo, mas, por mais que esses compiladores, por exemplo, que podem ser de uma passagem, de passagens múltiplas, eles podem ou não ser otimizantes, todos eles possuem uma série de elementos em comum que a gente espera, então, encontrar em qualquer compilador. E essa atividade de produzir compiladores já foi considerada muito, muito difícil há bastante tempo atrás. A gente está falando de coisa de mais de 50 anos. Mas, atualmente, a gente já detém o conhecimento sobre técnicas de teoria da computação, de implementação, engenharia de software, de estruturas de dados que facilitam enormemente a construção de compiladores, de modo que hoje, por mais que alguns alunos discordem disso, mas, talvez, discordem justamente por não terem conhecido tão bem, mas o processo de construção de compilador, ele não é mais complicado. Bastando a gente entender como aplicar essas técnicas, que já são muito bem conhecidas, e aplicar para produzir o compilador quase que de forma automática. Então, isso tudo é possível porque as tarefas relacionadas à compilação, hoje, elas já são muito bem conhecidas. E a gente também tem à nossa disposição um conjunto de ambientes e linguagens de programação que nos ajudam a desenvolver essas coisas. E, enfim, a gente tem um cenário hoje em que é perfeitamente viável se construir novos compiladores a partir de novas linguagens ou linguagens existentes, sem maiores problemas. Os compiladores, eles não são os únicos tipos de tradutores de linguagem. A gente também tem, por exemplo, os interpretadores, que são outro tipo de processador de linguagem, que vai fazer também o trabalho de tradução. Sendo que, diferentemente do compilador, que pega um programa completo, o traduz e escreve um novo programa completo, para só depois desse programa-alvo poder ser executado, o interpretador vai executando diretamente as operações especificadas no programa-fonte. Então, ele basicamente vai pegar uma operação no programa-fonte, por exemplo, uma linha de código, ele vai fazer a tradução, vai executar. Isso, claro, para que ele execute, ele precisa estar recebendo também os dados de entrada. Então, aqui as entradas do interpretador são o programa-fonte e os dados de entrada que são necessários para a execução do programa. E, a partir daí, ele vai produzindo como saída já a saída do programa que está escrito no programa-fonte. Ou seja, ele já vai produzir, não um programa-alvo, como acontece no compilador, mas ele já vai fornecer a saída do programa que está escrito na linguagem-fonte. E o custo disso é desempenho. Ou seja, esse processo de sair traduzindo linha a linha e já ir executando, ele tende a ser mais lento do que o processo de compilar um programa por completo e depois executar o programa resultante. O processo de compilação pode ser dividido em duas partes elementares, a análise e a síntese. A análise é a fase que vai analisar a estrutura do programa-fonte e vai dividir esse programa nas partes constituintes dele. Ou seja, ele vai dividir o programa em sessões, onde a gente tem declarações de variáveis, onde a gente tem blocos de comandos, comandos de controle de fluxo e por aí vai. E a partir dessa análise, a gente vai criar uma representação intermediária do programa que vai ser utilizada para a parte seguinte do processo de compilação, que é a síntese. Então a síntese vai partir dessa representação intermediária do programa e vai construir o programa-alvo a partir dessa representação intermediária que foi gerada na fase anterior, que é a fase de análise. E é aqui onde a gente vai precisar das técnicas mais especializadas, considerando as características mais intrínsecas da linguagem-alvo para poder, então, gerar esse programa representado na linguagem-alvo sem maiores problemas. Aqui a gente tem, então, uma representação das principais fases do processo de compilação. Então a gente tem como sub-elementos do compilador um analisador léxico que vai produzir saída para um analisador citático que, por sua vez, vai produzir saída para o analisador semântico. Esses três elementos iniciais aqui estão associados à fase de análise. E, em seguida, o analisador semântico, então, ele vai produzir saída que vai ser utilizada pelo gerador de código intermediário, o otimizador de código e o gerador de código, que é o cara, então, que vai produzir a saída final do compilador, que é o programa escrito na linguagem-alvo. Todos esses elementos vão interagir com essas duas outras caixinhas aqui que são importantes e que a gente vai explicar já já, que é o gerenciador da tabela de símbolos e o tratador de erros. Então, a fase de análise, como a gente viu, ela tipicamente é dividida em análise léxica, sintática e semântica. Na análise léxica, a gente vai olhar para o programa fonte como se fosse um grande conjunto de caracteres. A gente vai fazer uma análise caracté a caracté de modo a juntar essas letrinhas e tentar identificar o equivalente a palavras. Essas palavras, como a gente está chamando aqui, a gente vai chamar de tokens oficialmente no contexto dessa disciplina. Então, a gente vai ter processos como esse aqui. A gente pode ter essa expressão, que é uma expressão que a gente poderia tipicamente encontrar em uma linguagem de alto nível, que diz montante é uma variável que vai receber o resultado da expressão depósito inicial, mais taxa de juros, multiplicado por 60. Então, nessa expressão, a gente consegue já identificar esses tokens, que são esses agrupamentos de caracteres. Esse agrupamento de caracteres aqui, formando a palavra montante, é um token. Ele é um identificador que ele está identificando, neste caso específico, provavelmente uma variável. A gente tem esse símbolo igual, que é um outro token, que é um símbolo de atribuição. Em seguida, a gente tem mais o identificador, que é o depósito inicial. O sinal de adição é um token. A cadeia, taxa de juros, é outro token. O sinal de multiplicação é outro token. E a constante 60, que é um outro token. Então, basicamente, o que a análise léxica vai fazer aqui é isso. Ela vai dividir todo o programa-fonte nesse conjunto de tokens. E esse conjunto de tokens, então, ele vai ser utilizado na fase seguinte, que é a fase de análise sintática, onde a gente vai organizar esses tokens em frases gramaticais. Ou seja, a gente vai analisar a estruturação desses tokens. A gente vai ver se os tokens estão posicionados nos lugares onde a gente espera que eles estejam posicionados, considerando as características da linguagem-fonte. E vai produzir, então, essa estrutura de análise sintática, que é basicamente uma árvore, como a gente já estudou nas estruturas de dados. onde essa árvore vai agrupar esses tokens de uma forma lógica. Por exemplo, aqui a gente tem aquele token, que é o símbolo de atribuição, que vai relacionar, então, o identificador a uma expressão, que é formada aqui, no caso, por uma adição e por uma multiplicação. Então, essa relação que existe entre esses tokens e as operações e como elas se agrupam, tudo isso vai ser considerado nessa fase de análise sintática. A análise semântica, que vem em seguida, ela vai, então, verificar erros semânticos, ou seja, uma vez que as operações já estão devidamente conhecidas, agrupadas, elas estão sintaticamente corretas, a gente precisa saber agora se elas fazem sentido. E a gente vai fazer coisas como verificação de tipos, ou seja, dada uma operação, se os tipos de dados envolvidos ali naquela operação, naquela chamada de função, de procedimento, de método, se isso ele está fazendo sentido. Então, após revisarmos aí a função das caixinhas que fazem o trabalho da análise, agora é um bom momento para a gente entender como funciona o gerenciador da tabela de símbolos e o tratador de erros, que são essas outras caixas importantes aqui no contexto dos compiladores. Então, a tabela de símbolos, ela é uma estrutura de dados que vai, perdão, ter um registro para cada identificador, onde os identificadores, eles são nomes que a gente atribui a elementos importantes do nosso programa. Por exemplo, variáveis recebem identificadores, constantes recebem identificadores, funções, procedimentos, são os nomes que a gente dá a esses elementos para que depois a gente possa se referir a esses elementos ao longo do nosso programa. Então, a tabela de símbolos, ela vai manter um registro para cada um desses identificadores. E o analisador léxico, a partir do momento que ele está dividindo o programa em tokens, ele está identificando esses elementos, ele vai inserindo esses elementos na tabela de símbolos. E as outras fases vão consultar essa tabela para saber quais são os identificadores que foram identificados durante o processo de compilação e para que eles possam usar esses elementos identificados pelos identificadores para poder produzir as saídas associadas ao analisador sintático, ao analisador semântico e fazer toda a parte de geração de código na linguagem alfa. Já a caixinha que é voltada para a detecção de erros, ela também está relacionada a cada fase da compilação que pode produzir erros diferentes. Então, o analisador léxico vai produzir erros associados ao agrupamento de caracteres. Por exemplo, a gente pode ter agrupamentos de caracteres estranhos que não pertencem à linguagem fonte. Esse é um erro que precisa ser indicado pelo analisador léxico. Já o analisador sintático, por exemplo, ele pode encontrar erros associados a tokens que estão fora do lugar onde se esperaria que esse token estivesse. Então, isso aí já seria um erro sintático. E aí, essas caixinhas de detecção de erros que são encontradas nos compiladores, elas podem tentar ações diferentes. Elas ou podem tentar corrigir o erro se isso for considerado razoável no contexto daquele compilador específico, ou ele pode solicitar ao programador que realize a correção do erro. Já, então, na parte de geração de código, a gente tem a caixinha tratadora do código intermediário, geradora do código intermediário. O que ela vai fazer é fazer uma tradução intermediária do programa fonte para essa linguagem de código intermediário. Essa linguagem intermediária tem que ter algumas características para realmente ajudar no processo de compilação. Ela tem que ser fácil de produzir a partir do programa fonte, ou seja, eu tenho que ser capaz de, considerando a linguagem fonte, gerar facilmente essa linguagem intermediária, esse código na linguagem intermediária. E, em seguida, eu tenho que ser capaz de traduzir essa linguagem intermediária facilmente para a linguagem alvo, que, como eu falei anteriormente, é comumente uma linguagem de mais baixo nível. Então, a gente vai descobrir, ao longo da disciplina, que essa linguagem fornece uma série de vantagens e é muito importante que ela seja utilizada entre as fases de análise e síntese por motivos que a gente vai detalhar mais na frente. Mas, por hora, basta a gente entender que é um passo intermediário que visa facilitar a transição das fases de análise para a fase de síntese do código. O otimizador de código em um compilador visa gerar versões melhoradas do código intermediário. Então, uma vez que a gente gere o código intermediário, nem sempre essa tradução inicial vai ser a melhor tradução. A gente poderia fazer com que o programa intermediário fosse executado de forma mais eficiente se a gente rearranjasse ou talvez eliminasse instruções que fossem consideradas redundantes, desnecessárias ou qualquer coisa do tipo. Então, esse otimizador vai fazer alterações no código intermediário de modo a tornar a sua execução mais rápida. Em seguida, a partir desse código intermediário, gerar o programa-alvo que é essa função desse gerador de código final. Então, ele já vai pegar o código otimizado produzido pelo otimizador de código e finalmente fazer a conversão final da linguagem intermediária para a linguagem-alvo. O compilador é um programa que não necessariamente trabalha sozinho. Ele pode ter programas auxiliares que fazem sentido, vamos dizer assim, de serem executados junto com o compilador. Um desses programas são os pré-processadores. O que eles fazem é produzir entrada para os compiladores. Ou seja, eles podem fazer uma pré-análise do programa escrito na linguagem-fonte e produzir alguns elementos que vão ser consumidos pelo compilador. E a partir daí, você pode implementar algumas funções, como por exemplo, a parte de processamento de macros que você pode incluir no seu programa-fonte. Essas macros podem até ser que não necessariamente sejam escritas na linguagem-fonte. Mas um pré-processador pode fazer o tratamento dessas macros, descrever essas macros na linguagem-fonte e aí sim fornecer isso para o compilador que vai entender então e fazer a devida tradução. Eu posso ter a inclusão de arquivos que, por exemplo, nas linguagens C e C++ é muito comum eu ter arquivos de cabeçalhos que podem ser incluídos no meu programa-fonte antes do processo de compilação propriamente dito. Eu posso ter pré-processadores racionais. Eles vão adicionar recursos mais modernos, vamos dizer assim, a linguagens mais antigas que quando elas foram concebidas elas não necessariamente dispunham desses recursos adicionais e eu posso estender então a minha linguagem-fonte até um certo ponto a partir do trabalho desses pré-processadores. Eu tenho aqui também os montadores os montadores eles são responsáveis por traduzir linguagem de montagem tipicamente aí a gente tem o assembly como exemplo máximo dessas linguagens de montagem ela dá apenas mnemônicos para instruções da linguagem de máquina então ao invés de a gente representar essas instruções com zeros e uns a gente utiliza esses mnemônicos que são nomes mais bonitinhos como por exemplo ADD, CNP ou coisas do tipo então os montadores eles têm esse trabalho mais simples de fazer a conversão dos mnemônicos para a linguagem de máquina propriamente dita. Auxiliares aqui aparecem também as figuras dos carregadores que têm a função de pegar um código relocável de máquina e fazer as adaptações necessárias de endereços para colocar essas instruções esses dados já com os endereços alterados atualizados na memória nas localizações apropriadas para serem executadas então perceba que aqui a gente já tem um elemento que ele pertence sim ao universo de compiladores mas ele também está relacionado a área de sistemas operacionais a parte de gerenciamento de memória de código relocável mas que a gente precisa então compreender isso aí também do ponto de vista de sistemas operacionais que é algo que a gente não vai abordar nessas nossas aulas para a gente entender que o carregador é o elemento que vai fazer o carregamento desse código para a memória fazendo todas as traduções de endereços necessárias para esse fim e por fim a gente tem o editor de ligações ou link editor ele é responsável por permitir que a gente faça a ligação de um programa a um código relocável que a gente tenha disponível tipicamente a gente vai ter esse código relocável em bibliotecas compartilhadas por exemplo no sistema operacional Windows a gente pode ter DLLs que possuem conjuntos de funções que podem ser utilizadas por programas que a gente escreve então essas DLLs eles são arquivos de código relocável de máquina que a gente pode ligá-los ao nosso programa para reaproveitar funções que estão disponibilizadas lá então isso é o que a gente tinha de conceitos básicos e a partir daqui a gente já tem então as ferramentas necessárias para que a gente entenda as próximas aulas voltadas à construção de compiladores então eu agradeço sua atenção bons estudos e até a próxima tchau tchau tchau